E aí, seus lindos? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal higiênico. Porque é muito mais importante do que você ter os toys, é muito importante você saber como cuidar deles pra eles durarem muito mais. E vou dizer uma coisa pra vocês. Eu trabalhei anos com sex shop. E vocês não vão acreditar na quantidade de pessoas que acabam perdendo os brinquedinhos porque tá mofado. Vocês acham que isso acontece só com os homens, né? E realmente a parcela deles é grande, principalmente com os ovos masturbadores. Eu não entendo por que o povo goza lá dentro e não lava com uma água ou um sabão pra tirar o material orgânico. Mas essa não é uma exclusividade dos homens. Até porque muitas mulheres acabam usando o brinquedinho, deixa ali do lado na mesinha de cabeceira ou dentro da gaveta e fica lá, né? Aquele resquício de humano fica lá curando por muito e muito e muito tempo. E sinceramente, eu acho inadmissível você gastar 200, 300, 800 reais em um brinquedinho, mas acabar perdendo ele porque você não lavou. Então nesse vídeo aqui eu vou te ensinar tudo pra cuidar do seu toy, pra ele durar muitos e muitos anos. Antes de tudo, eu já vou pedir aquela dadinha gostosa pra vocês que ajuda muito na divulgação aqui do canal. E não esquece do botão do Valeu Demais caso você queira contribuir com o canal. Combinado? Vamos começar esse vídeo. O ideal mesmo, o melhor dos mundos é que você sempre acaba lavando o produto antes e depois do uso. Isso todas as vezes, pra todos os produtos. Ai, Renata, mas eu já lavei e guardei. Preciso lavar de novo? Muito provavelmente sim, mas depende também de como você guarda o seu produto. Se de repente você usa um Vibra, lava ele bonitinho, mas deixa ele guardado dentro da gaveta, sem nenhum plastiquinho, sem nada pra proteger, muito provavelmente você vai ter que lavar ele de novo porque ali na gaveta fica restinho de sujeira, pó, se você tiver gato, entra pelo lá dentro. Então é sempre bom você fazer a lavagem. E pra gente lavar os produtos, a gente utiliza a água, o sabão, tá? Não é só passar uma aguinha lá que tá limpo, tá? Tem que esfregar. Porque se você não fizer isso, depois de você ter utilizado, sua matéria orgânica vai ficar ainda impregnada no produto. E aí vai causar mofo, mal cheiro, e vai acabar estragando o seu produto. E pior, se você utilizar ele de novo desse jeito, é muito provável que você pode acabar pegando alguma infecção por conta disso. Então, água e sabão, né, bem lavadinho, esfrega até sair bastante espuma. Depois de você fazer essa higienização, você vai secar com um papel toalha. É sempre bom o papel toalha, porque daí não vai ficar nenhum resquício. Quando você utiliza uma toalha, seja de corpo todo ou até mesmo de rosto, geralmente ali tem pele morta, né, porque você já utilizou a toalha, e também tem aqueles fiapinhos que é o próprio material da toalha. E esse material pode, sim, acabar grudando no seu toy. Se você só fizer isso, já vai estar mais do que excelente, porque acredita em mim, não é todo mundo que faz isso. Mas aqui tem um detalhezinho extra. Tem alguns materiais que são mais sensíveis, como, por exemplo, as próteses de Cyber Skin. Cyber Skin é um silicone que imita a pele humana, então ele é bem macio, bem gostoso. E depois que você lava, esse produto, ele fica grudando. Então é obrigatório, se você tem alguma prótese ou qualquer tipo de produto em Cyber Skin, você tem, sim, que passar um talco nele. Talco? Que talco? De pé? Ai, gente. Talco de pé? Você vai querer passar um tênis pé num negócio que você vai enfiar na sua pepeca, com onde você vai enfiar o seu peru depois? Eu acho que não, né? Geralmente, alguns sex shops já vendem talcos específicos para produtos, mas outra sugestão, para você não precisar gastar extra com isso, é talco de bebê, né? Aquele que você passa na bundinha para evitar assaduras, ou até mesmo maisena. Esses três produtos vão funcionar super bem, vão ter exatamente a mesma finalidade. E quando você for utilizar o produto, dá só aquela batidinha, assim, para tirar qualquer excesso de talco que tenha, e daí pode usar, passa um lube e faz se divertir. Mas, sinceramente, na minha casa, eu passo talco em tudo, independente se é de Cyber Skin ou não, mesmo que seja de plástico. Isso porque eu acho que o talco, ele ajuda a deixar aquela camada veludada, que quando a gente vai utilizar no corpo, é bem mais gostoso. Parece que o produto está praticamente novo. Outro produto que tem saído bem recente no mercado, são os desinfetantes íntimos. Se você realmente não quer nenhum resquício de material orgânico nos seus toys, depois de lavar ele bem bonitinho, com água e sabão, dá aquela secadinha, aí sim você passa o desinfetante para poder esterilizar tudo. Eu, Renata Lima, utilizo? Já utilizei para testar, mas no meu dia a dia, eu não uso, sinceramente. Só água e sabão, seca bonitinho e passa um talco. Eu vou mostrar para vocês imagens de dor e sofrimento da minha pessoa agora. Eu deixei essas duas próteses juntas e elas derreteram. Eu vou explicar para vocês. Geralmente, o Cyber Skin, que é aquele material super gostoso, que imita a pele humana que eu falei para vocês, ele não pode ficar em contato com nenhum tipo de outro silicone. Quando aconteceu comigo, eu fui logo caçar o porquê que tinha acontecido. Conversei com alguns amigos meus químicos e a gente chegou numa conclusão. O silicone normal, ele acaba sendo muito mais forte do que o silicone de Cyber Skin. Então, por isso, quando você deixou os dois juntos, é muito provável que o de Cyber Skin vai acabar sim derretendo, porque as moléculas dele vão querer se unir com as moléculas do silicone tradicional. E se isso acontecer, acabou, tá? Você perdeu o seu brinquedinho. Não tem como lavar, tirar aquelas aparas. Não, você tem que jogar fora. Então, a melhor opção é você guardar os produtos na embalagem original. Mas eu sei também que tem algumas embalagens que estão de sacanagem, né, gente? O vibrador desse tamanho aqui, a embalagem é desse, né? Aí, realmente, é bem chato. Para isso, uma opção é você colocar todos os seus toys em saquinhos individuais. E daí, você pode, por exemplo, deixar tudo que for de plástico junto, porque daí plástico com plástico não vai acabar derretendo. O que for de silicone, aí sim, você vai ter que separar bem bonitinho cada um com o seu plastiquinho. Espero que eu tenha te ajudado, né, a parar com o falecimento dos seus toys, que você guarde eles por muito e mais muito tempo. Deixa aqui o seu joinha, que isso me ajuda muito. E se inscreve neste canal lindo e maravilhoso, porque eu tenho certeza absoluta que vai ter outros vídeos que você vai adorar. Combinado? Um milhão de beijos e eu te vejo na próxima. Ai! 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 Ai!